Eu já estou com a Charlene Sbízero, ela que é gerente da unidade da Avenida Londrina. Então, dia C, dia de cooperativismo. Nós estamos aqui na Praça Miguel Rossaf, como já falei na abertura do programa. E o pessoal está em movimento. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Bom dia, tudo bom? Estamos aqui hoje para a gente colocar em prática o Dia da Cooperação, que é um movimento que as cooperativas fazem desde 1994. Foi instituído o Dia da Cooperação e nós, todos os anos, conjuntamente com as nossas equipes, a gente traz algo de solidariedade, alguma ação social, para que a gente desenvolva o desejo de ajudar as pessoas nas equipes e para que a gente também traga um diferencial no mundo que nós estamos vivendo, na nossa comunidade. Pois é, e hoje também, claro, no dia C, né, do cooperativismo, é os golpes virtuais também. Você, como é da Cicred, o Anderson da Cicred, então hoje nós estamos também falando a respeito disso, golpes virtuais, né, e proteja o seu idoso. Isso, nós estamos aqui juntamente com a Prefeitura, com a Assistência Social, Secretaria da Assistência Social, onde nós estamos alertando, né, uma forma de alertar as famílias, não só os idosos, porque nós todos estamos vulneráveis a cair em golpes virtuais. E nós viemos, a gente vem sofrendo uma onda aí de golpes virtuais, onde é muito importante para que você que tenha o seu idoso, né, que você que esteja em alerta, porque eles usam, os bandidos, eles usam da nossa fragilidade. Pode ser a fragilidade emocional, pode ser a fragilidade financeira, né, porque todas as vezes que nós caímos em um golpe, em algum momento, nós somos frágeis. A fragilidade emocional é quando eles usam a família, né, para pedir dinheiro, para fazer com que a pessoa acredite que o ente familiar está passando por alguma dificuldade e precisa de dinheiro naquele momento, né. Então, o que a gente alerta, né, sempre liga, ouça a voz do seu ente querido, né, faça perguntas que só você e ele saiba responder, porque muitas vezes o bandido, ele vai na sorte, né, de ligar, olha, pai, é o seu filho, né, então assim, faça perguntas que só você e teu filho saiba responder que você já vai se precaver de muitas coisas, né. E muitas vezes as pessoas caem no golpe também, que é a fragilidade financeira, o desejo de ganhar um pouquinho mais, num desconto de uma oferta, o desejo de pagar algo e receber o dobro em troca, né, que a gente conhece o famoso golpe aí do bilhete premiado, que é um golpe antigo, mas que ainda, na atualidade, pessoas caem no golpe do bilhete premiado, né. Então, quem vai pegar dinheiro para te dar o dobro de dinheiro? Isso não existe, né. Então, toda vez que nós caímos num golpe, né, nós estamos de alguma maneira frágeis em algum sentido, ou querendo ganhar dinheiro de uma maneira mais fácil, né, com descontos muito, é, de desconfiar, né, então desconfie de descontos grandes em links de internet, né, e desconfie também quando a pessoa já te liga e te chama para o nome de pai, né, então tem que tomar muito cuidado com isso, Camilson. E eu acompanhei também uma matéria longa, se diz, um grande canal, né, vou falar que é na Record, que eu gosto de assistir a Record, a respeito das mudanças do golpe, em golpes, em boletos. Gente, é incrível, sempre eles estão se aperfeiçoando, aperfeiçoando cada vez mais nos golpes, e que, como o casal, né, entrou, caiu no golpe de quase 5 mil reais, ela falou assim, não dá para dizer que aquilo é um golpe, é perfeito. Sim, é, é aquilo que eu falei, né, nós, como instituição financeira, nós temos equipes de compliance, nós temos a equipe de fraude, né, de, é, para que a gente consiga estancar o máximo possível disso, só que nada é mais, é, mais eficiente que você ter o cuidado com as suas movimentações, o cuidado com o boleto que você paga, então, é, por mais que a gente tenha mecanismos de estancar isso daí, não são o suficiente, o mais eficiente é você ter o cuidado com as suas coisas, com o seu familiar, com o seu cartão, com as suas senhas, né, então, nada mais eficiente que a gente mesmo cuidar. Acho que se a gente unir, né, a área que previne, mais o cuidado que a gente tem, a gente consegue minimizar, acabar, eu acredito que não vai acabar, porque enquanto nós estamos lá trabalhando, levantando cedo, cuidando de filho, eles têm isso como uma profissão, então, eles estão sempre tentando descobrir como fazer um novo golpe. Verdade. Algo mais que você queira deixar aí para o pessoal de casa? Eu quero deixar uma alerta, né, para todos que, quando receber uma ligação, por mais que a gente também faz ligação para os nossos associados, né, ou de qualquer outra instituição, ou de qualquer coisa, confira, confira, liga de volta, liga para o número que você tem salvo, confira com duas ou mais pessoas, pesquise mecanismos que você tem de evitar golpes, como é não passar senhas, não passar dados pessoais, banco nenhum pede seus dados, banco nenhum pede sua senha para você digitar por telefone, né, cuide, cuide e cuide. Cuide do seu familiar, que é a ação hoje que nós estamos trabalhando, cuide do seu idoso, né, que ele está lá, é a fragilidade emocional que nós chamamos, né, quando ele usa a emoção, usa o filho, usa o neto, para que a pessoa caia num golpe, né. E aí a fragilidade se torna dupla, por quê? Porque você, quando cai num golpe, pode ser economias de uma vida toda, né, Então, não é só perder o dinheiro, e sim depois cuidar dessa depressão que fica, o pós-golpe, né, que também, quem já passou por isso sabe o quanto que é difícil enfrentar isso na família. Seu antenor, nós estamos aqui hoje, tá, para fazer uma alerta para o que está acontecendo aí na nossa região, que são golpes virtuais, tá. Então, aqui é um panfleto, onde diz, né, alguns alertas e aqui algumas instruções para que o senhor consiga identificar quando uma pessoa de má fé está tentando entrar em contato contigo, ou se passando por um filho, ou por um neto, ou até pelas instituições financeiras aí, que eles se passam, né, pedindo senhas. E aqui está algumas instruções para o senhor ter esse cuidado e a gente conseguir aí evitar que aconteça qualquer coisa aí que te prejudique financeiramente ou emocionalmente, tá bom? Obrigado. Já estou com Anderson, Anderson Luiz da Cruz, ele é gerente da unidade da Avenida Brasil, e está aqui também na praça, hoje de manhã bem fresquinho, né, friozinho mesmo, mas eles estão aqui todos, né, de camiseta da nossa cooperativa Cicred, que é a Vale do Pequeria BCD Paraná-São Paulo, e estamos aqui nesse movimento tão importante, maravilhoso, que a Cicred sempre faz, que é o dia do cooperativismo, o dia C. E hoje também, como nós já falamos aqui com a Charlene e tudo, é sobre os golpes virtuais, né. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Thamires. E daí? É o teu primeiro movimento do dia C aqui na cidade de Humarama? Meu primeiro movimento no dia C aqui na cidade de Humarama, já participei de outros movimentos em outras cidades, mas aqui é o primeiro. E o que é que você está achando? E aí, graças a Deus que está um dia muito bonito. Isso, um dia muito bonito, um dia ensolarado, onde as equipes podem realizar a ação com tranquilidade, né, sem ter aí interpérios climáticos, né. Verdade. E nós, né, eu, a Charlene, né, nós procurando uma ação, né, o que fazer por Humarama, o que fazer uma ação de relevância, né, porque o dia C, né, Thamires, ele tem que ter uma ação de impacto, uma ação onde a cooperativa, ela impulsiona o voluntariado para os colaboradores. E nós temos que mostrar para os colaboradores que é uma ação de voluntariado que tem impacto social, né. E, então, procuramos várias ações. A Charlene, em contato com a Prefeitura Municipal, né, teve a ideia da gente falar sobre os golpes, né. E como isso vem aumentando, não só aqui em Humarama, mas em todas as cidades. Então, assim, é diário, né, as ligações de associados, né, as reportagens, a nossa área de compliance nos contatando. E sempre um golpe novo, né, sempre uma engenharia que a gente chama de golpes aí. Então, decidimos, junto com as agências, né, tanto eu quanto a Charlene, as nossas equipes, junto à assistência social do município, levar essas informações, né, para a população. A Prefeitura ficou muito agradecida da parceria, né, pela cooperativa buscar interesse nesse assunto e ajudar a apoiar nessa ação pelo número de colaboradores que nós temos. E quando nós colocamos a ideia para as nossas equipes, foi unânime, todo mundo, né, concordou, achou uma ação de impacto, de relevância. Estamos tocando aí hoje, durante essa manhã, levando essas informações para a comunidade. Anderson, de que forma que acontece esse movimento no dia de hoje? Aqui nós estávamos com todos os colaboradores, né, da Cicred, a turma bacana mesmo, a maioria mulheres. A maioria mulheres. E já se espalharam. De que forma que eles vão trabalhar? Eles vão, nós dividimos as equipes, né, em duplas. Nós estamos aqui em torno de 40 colaboradores hoje. E então, deu 20 duplas, onde nós saímos aí, durante o comércio. Vamos pegar da rodoviária velha para cá, né, terminal, onde tem um fluxo grande de idosos, e pegar as principais avenidas e panfletar, né, tanto para idosos quanto para outras pessoas, né, conscientizando quem tem idoso em casa, né, quem tem uma pessoa vulnerável a cair a golpes. E abordar os nossos associados e não associados nos comércios, para a gente colar um cartaz informativo, para levar essa informação também para mais pessoas. Isso quer dizer, então, que acontece no mês de julho todo? E isso, dia C, ele é comemorado, o dia do cooperativismo, no dia 2 de julho, mas a cooperativa Vale do Piquiri, ela faz ações durante todo o mês de julho. Então, são várias ações que vocês verão da nossa cooperativa Cicrede, Vale do Piquiri, né, e agora, então, eles estão focando bastante a respeito dos golpes virtuais. E como o Anderson falou, não é só na nossa cidade, mas sim, é nível de país. Vamos falar aí do nosso país. Mas, infelizmente, a cada dia que passa, é como a Charlene Sbízero falou, novos golpes aparecem, estão se aperfeiçoando, e o que nos cabe é nos cuidar, prestar muita atenção. Se o banco, vamos imaginar que a Cicrede me liga, assim, Tamir, você pode passar teu número da conta porque eu esqueci? Cuidado, isso não existe. Isso não existe. Agora, se o banco ligasse, se você pedir um cartão e o banco ligasse, seu cartão chegou, daí já é diferente. É isso mesmo, ficar muito atento, né, as informações que nós passamos por telefone, por WhatsApp, nem uma instituição financeira vai pedir senha, nem uma instituição financeira vai confirmar dados sigilosos, né. Então, desconfiou daquela ligação, retorna para a agência, né, nós temos, nossos colaboradores são muito próximos da base de associados, a gente tem celulares corporativos, retorna a ligação, pergunta, né, o que eu acredito, Tamir, que nós temos mais que alertar é para ficar consciente, né, sempre estar consciente numa ligação dessa, sempre desconfiar. Nós temos, sim, contato com a nossa base de associados, mas nós nunca pedimos dados sigilosos, né, jamais pediremos, porque a gente não precisa desses dados numa abordagem que nós fazemos por telefone, né. Então, muita atenção, eu ouvi a Charlene falando antes e eu reafirmo aqui, né, Tamiris, como é sofrido quando chega um idoso, quando chega uma pessoa lá na agência ou liga para nós chorando e fala, cara, caindo um golpe, Anderson, me ajuda ou liga para alguém da equipe e nós entramos em contato com a nossa área de golpe, de complice e nós tentamos contato com... para tentar ver se a gente consegue resgatar esse dinheiro para a pessoa e aí já não existe mais o dinheiro naquela conta que foi transferido, não existe mais aquele PIX que foi realizado e resta só o aprendizado. E nós, né, como cooperativa, nos comovemos, né, porque às vezes é a economia de vários meses ou de uma vida da pessoa que foi. Então, quando, Tamiris, nós colocamos isso para os nossos colaboradores, como eles vivenciam isso diariamente e o trabalho é voluntário, eles aceitaram muito bem, muito bem e todos querem fazer a diferença por um arama aqui hoje, nessa manhã. Verdade. Para a gente encerrar, quer deixar algum recadinho importante para os filhos, para os netos, a mesma pergunta que eu fiz aí para a Charlene, né, vocês trabalham em agências diferentes, na mesma cidade, mas cada um tem a sua agência, que fica no comando de vocês. Qual o recado, o conselho que você daria para todos? O conselho que eu daria é... Converse com o teu idoso, converse com as pessoas mais vulneráveis da sua rede de apoio, a tua rede de contatos, porque todos nós estamos expostos, a gente vive numa correria, né, danada, todo mundo sem tempo, então, quando nós somos abordados numa ligação, somos abordados pelo WhatsApp, sempre ficar consciente, sempre desconfiar e sempre pedir apoio para quem tem um pouco mais de informação naquele momento sobre aquele assunto. Compartilhe conosco, vocês se ligarem na agência ou contatar os nossos celulares, vocês não vão estar incomodando, vocês vão estar trazendo informações para nós, que talvez a gente consiga destruir toda uma engenharia de golpe, porque todos os dias eles trabalham para isso, eles estão construindo novos golpes. Eu já estou aqui com a minha convidada, aqui na Praça Miguel Roçafa, que é a secretária de Assistência Social, a de Netra Vieira Santana, e nós vamos falar sobre um assunto bem importante e muito sério, que é golpes virtuais. Proteja seu idoso, que na verdade os golpes não é só com os idosos, né, mas está sendo geral no dia de hoje. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris, é um prazer você dar a abertura para nós, falarmos um pouquinho dessa campanha que tem atingido os idosos, né. Então nós, junto com o Conselho Municipal do Direito dos Idosos, nós lançamos essa campanha com o intuito de alcançarmos o máximo possível de idosos, para que eles não caiam nesses golpes virtuais, porque está demais, né. Nós temos percebido, assim, inclusive na nossa secretaria, pessoas caíram no golpe, e essa campanha vem para alertar, né. Como se proteger desses golpes? Agora, os idosos ultimamente, eu não sei porquê, mas parece que com a pandemia, parece que triplicou toda esta situação. Sim, é porque agora a maioria aprendeu a utilizar, né, o smartphone, é... Tudo, hoje, a maioria das coisas são feitas online, né. Então, a praticidade disso facilita que eles caiam em golpes. Principalmente esses golpes que os golpistas mandam links, né, ou utilizam o WhatsApp também, que é a forma mais fácil, é o WhatsApp. Quais os tipos de golpes mais aplicados no idoso no dia de hoje? São pessoas se passando por netos ou filhos pelo WhatsApp, dizendo que trocou o número, que é para ele salvar aquele número, e em seguida eles pedem para depositar um dinheiro. E o segundo caso é nudes. Idosos achando que encontrou uma namorada ou um namorado, estão trocando fotos, né, nudes. É o segundo caso bem agravante. Agora, o que que os filhos ou netos devem fazer em relação a isso? Que atitude tomar? Bom, primeiro, informar sobre essa quantidade de golpes que tem acontecido na nossa cidade, né. Segundo, é informar o idoso se ele tem dúvida, para ele ligar no número antigo, porque normalmente, por que o idoso cai? Ele liga no número novo, e a pessoa se passa ou pelo filho ou pelo neto, e é onde acontece o golpe. Então, ligar para alguém da família, se caso não consiga no número antigo, ou ir na casa, mas nunca fazer de tão imediato, porque o idoso, ele não pensa duas vezes, ele vai principalmente nas lotéricas. A gente percebe que eles utilizam muitas lotéricas, né, para fazer os depósitos. Bom, eu vou te deixar à vontade, para você dar aquele recadinho para todo mundo de casa que está nos acompanhando neste momento. Tá, eu quero aproveitar a oportunidade, e convidar toda a nossa comunidade para fazer parte dessa campanha, né. Entendemos que as pessoas ou têm um idoso em casa, ou conhecem alguém, que você passe essa informação, se verificar que tem algum idoso, que você perceba, né, que ela recebeu algo diferente, alerte, né. Nós também estamos visitando as igrejas, né, colocando o banner nas igrejas, para que dessa forma a gente também consiga alcançar o maior número de idosos, principalmente os idosos, né, e que seja uma reflexão para toda a nossa comunidade, né, proteja o idoso. Nós estamos aqui no Vivian Supermercados, encontramos o senhor Jefferson dos Santos Abreu, ele é contador, e também, é claro, ele vai falar um pouquinho a respeito, né, dos golpes virtuais. Proteja o seu idoso. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É, é uma... O pessoal tenta, né, tem umas tentativas, principalmente por telefone celular, às vezes mensagem de CMS, remetendo a links ali, que são suspeitos, que a pessoa vai clicando, e dá problema. Isso aí é melhor ligar para a instituição financeira, de onde ele tem conta. Ó, eu estou recebendo, assim, que normalmente as instituições estão alertando que não entra em contato, esse tipo de contato, né, tem a forma certa de fazer o contato com o cliente, Não, e é verdade. Você já passou por uma situação dessa? Já, já tentaram, já mandaram mensagem de CMS, depois ligaram, falaram, olha, o senhor recebeu a queda da instituição financeira tal, o senhor tem conta, o senhor movimenta lá, nós precisamos confirmar os dados para poder fazer a atualização do cadastro. Aí, eu peguei e desliguei o telefone, eu falava, não vou perder tempo com isso. Verdade. Porque as informações já são passadas direto para a instituição, já não tem como, não tem o porquê, né, de fazer isso aí. É verdade. E o Anderson já está aqui, né, vai passar para o senhor, e daí, quando o senhor chegar lá no seu escritório, daí, vamos colocar na parede, para todas as pessoas que chegarem, saberão o que está escrito, e também ficarão mais atentos com seus pais, avós, né, os netos, cuidar deles, e também os filhos. Sou idoso, eu já sou avô, né? Eu também. É, parabéns. É verdade, obrigada, é muito bom. Não utilizar a mesma senha em todos os aplicativos, jamais fornecer sua senha bancária ou do cartão de crédito. Não abrir links desconhecidos enviados por SMS, que é os torpedos antigos, né, WhatsApp, e-mail ou mensagem em qualquer mídia social, que é o que nós estávamos falando, né, que foi a tentativa que eu sofri. Não fornecer, em hipótese alguma, informações pessoais em sites ou aplicativos estranhos, ativar a configuração em duas etapas dos aplicativos e dispositivos, ter cuidado com redes de Wi-Fi públicas, isso daqui é importante, né, tem que ter sempre um antivírus instalado no teu equipamento, seja no notebook ou no celular. Trocar as senhas com frequência, sempre deslogar de sites e contas de e-mail, mudar as configurações de privacidade das redes sociais, para que suas fotos não sejam públicas. Desconfie de mensagens diferentes do que você está acostumado a trocar com seus contatos. desconfie quando a foto do perfil do contato estiver vinculada a um número que você não tem na sua agenda. Aí, ó, meu filho é médico e teve uma tentativa dessa aqui, ó. Veio um telefone desconhecido, passando, ó, pai, ó, meu telefone deu problema, quebrou, está no conserto, e tentou aplicar o golpe por ali, usando, inclusive, uma foto antiga dele. Viu, gente? Mas é isso, e é esse o recado que a gente traz, né? Isso, dou parabéns para o Cicred, é uma boa iniciativa, né, para alertar as pessoas a respeito desses golpes, assim, é uma coisa perigosa mesmo, e pode trazer prejuízos aí para o cidadão, né? Muito obrigada por teu carinho, e por a gente tomar esse teu tempo aí também, você saindo do mercado com o seu filho, veio às compras, e aproveitamos para conversar. Muito obrigada. Eu que agradeço.